Oi, gente! Vamos para a preparação da Vigília de Natália, tá? Eu vou fazer uma salhada de bacalhau para móvel ninho. Eu cozinhei a batata, a cenoura, tem aqui o bacalhau, que eu tirei todas as espinhas. Eu cozinhei alho-poró, tá? E tem o alho-poró também aqui. Aqui é cozido e tem croco. Pelas coisas eu não jogo fora, não. Aí, ó, vou sembrar ali. Eu tenho oliva preta, oliva verde, tá? E vou botar aqui duas colheres de maionese. Você também pode botar um pouco de creme de leite. Mas, como eu vou fazer muita coisa, eu não vou ficar misturando muita coisa, tá? Aí, eu vou botar aqui um dentinho de alho. Eu cortei bem fininho, tá? O alho-poró é cru, um pouquinho de apo, tá? E minha mão tá limpa, gente, tranquila. Aí, ó, um pouco de bacalhau que eu dessalguei, tá? Tirei todos. Aí, eu vou botar aqui, ó. A azeitona. E também um pouco daquilo que eu... do salsão. Então, do alho-poró, escuta. Coco de peixe. Não vou botar com massa sem pimentão. Se eu não comer tudo, eu posso comer outras vezes, né? Aí, eu vou botar azeite, bastante azeite. Azeite do bom, tá? Eu vou ficar atenta com o sal, porque eu não sei se... O bacalhau eu tirei bem o sal dele, tá? Aí, ó. Eu vou botar um pouco disso aqui no fundo. Isso aqui vai ser aquela que eu vou... vou guardar. Entendeu, ó? Vou passar aqui bem em todo o recipiente que eu vou guardar ele. Agora, tem que ficar atenta pra não ficar... Vou botar um pouco pra não acitar. Isso aqui é o alho-poró, salsão, alho e azeitona neira. Aí, ó, a batata e a cenoura são tudo cozidas, tá? Eu cortei umas quatro cenouras. Elas não são tanto grandes. São magrinhas. E a batata também. Você assemble como você quiser, né? E também eu usei dois ovos. Amor é... Amor é da guia. Aí, ó. Eu vou botar aqui, ó. Nas paredes. Por isso que eu botei a maionese, pra elas ficarem um pouco agarradinhas na parede, sabe? Que dá fora. Que é a coisa transparente. Se vier assim, ó. Isso aqui escorreu. E aí, ó. Aí, vou forrar no fundo. Ó, tá escorregado. Bonitinho. E aí, agora... Já tá escorregado. Vou cortar... As batatas. E aí, ó. Vou cortar... Deixa eu botar... Tá escorregado. É. Deixa eu botar a maionese para somar. Tá escorregado. Tá escorregado. É. Estou pegando aqui a segura. Ok. Estou pegando aqui. 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 Estou pegando aqui o restante da cansa de azeitona. O alho coroa cobrido. Aquelas folhas que não são de alho coroa. As folhas são saboritas. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai temperar para botar ali dentro. Como eu falei, bastante azeite. Estou pegando aqui. Estou pegando aqui. Estou pegando um pouco de pimenta do reino fresca para um gostinho particular. Aí, olha. Como eu peguei dois, um eu vou botar dentro. Misturar bem. Ficar bem saboritinho. E aí, olha, vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí, vai! Que delícia, gente! O cheirinho já está me dando vontade de comer, vou assinar aqui uma batatinha para ver o tamanho de salsa. Eu tirei o sal do bacalhau, mas vou mexer um pouquinho no final. Faça você também na sua casa, depois me diz como ficou. Aí você vai botando tudo dentro, eu faço sempre poucas, mas me sobra sempre. Por isso que eu vou botar aqui nessa vasilha que eu vou fechar para mostrar as coisas, mas está tão cara que eu vou colocar se vai estar cara. Já está dando para ver como é que ficou. Vamos ver, está vendo? As as... Um, dois. Eu vou colocar o ovo. Eu também estava com esse carro que eu vou fazer também o arroz à pescadora e vou fazer também o bolinho de batata. Eu já fiz a maca com batata, precemo, alho, precemo e salsinha, tá? E... E... Batata asterisco. E... Batata asterisco. A gente vai cortar aqui além de p Owam e pôr a little, né? Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... E um, dois, um... Um, dois, um... Um, dois, um, dois... Um, dois... Um, dois, um, um, três... Eu gosto muito do cebola, mas vou cozinhar porque já botei o óleo com o óleo. Não sei se vou cortar tipo flor, vou cortar tipo flor. Vamos lá. Aquele mesmo. Vou botar aqui no meio assim ó. Vou botar um pouco. Vou botar aqui no meio. Vou botar aqui no meio. E aí o azeite vai penetrar e fica uma delícia. E aí gente, essa foi uma dica pra hoje daquilo que eu estou fazendo. Se eu conseguir, eu vou filmar tudo aquilo que eu estou fazendo. Olha, tá vendo? Fica toda assim a cenourinha e ó, que delícia gente. Faça e bota nos comentários se você gostou, tá? Fazer um pouco quando está na capa. Fazer um vídeo separado. E aí ó, eu tenho essa capinha aqui ó. e o peixe e o peixe. E ela fica bem proteta. Se vocês quiserem mais detalhes, eu digo ó. Sequinho. É batata, bacalhau, alho e salsinha. É só fazer assim. Eu fiz esse formato e fritar. Tchau, tchau.